P1, P1, P1 P2, P2, P2 P2, P2 P2, P2 P2, P2 P3 3, 2 P3 P1, P2 P1, P2 P2, P2 P2 P2, P2 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 P3 P2 2 estar top, 2 estar top, 2 estar top, não, não. 2 me cupir para o window, o nosso window. Está bem que eu estou seguido. Dá para parar, dá para parar pessoal. Um tiro, um tiro. Um window deles, um window deles. Roupa, 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 três mortes. São três mortes, são três mortes. Um tiro, um tiro, um tiro. Um, dois. Veja um tiro, veja um tiro ao nós deles. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Vem, três mortes, três mortes. Anda fi, anda fi. Abaça com ele. Carmei, carmei um tiro. Carmei um tiro, carmei um tiro. Tudo morto, tudo morto. P1, P1, P1 e para baixo deles. Dois, dois. Está um tiro, está um tiro para acesso. Double. Bora, 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 bora. Traz P, traz P, traz P. Flag deles, flag deles. Vai atrás do luta, com a certeza. Outro, outro, outro. Um morto, um morto, um morto. Baixa langça o objetivo. Baixa langça o 50. Mas vai atrás dos Luton. Mete então, eu queroacerse. Anda P, anda P, anda P. Roder, anda P. Anda P. Está um Tidão Está na ascendência a 2. Em IntelBrien, Krankenhaus para o P2. Está permanecer agora. Da Luz P2, da Luz P2. É o ultimo. São os 2 ultimos. Fa, put. Vá, continuem concentrados, siga-me. Tá unindo deles, tá unindo deles. Um tiro cá deles, um tiro cá deles. Bora, bora, bora. Não mata, mata, passando, mata. Rapaz, não consigo assassinar e ainda me mata. Só um tiro. Vem, vem, vem. P, P, P. Car, 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 car deles. Nossa car, nossa car, nossa car, smart. Vamos lá, vamos lá. Não se ilhai, não se ilhai, não se ilhai, filho, tente. Não se ilhai. O B, o B está a dois tiros de car, mãe. Vou pegar nada, vou pegar nada. Vai, vai, vai. P, 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 P2. Ah, eu vi, não sei como é que está no P2. Tá un nosso tiro. Tá un tiro, tá un tiro, tá un tiro. Andei juntos, andei juntos pra um sitio, andei sempre juntos pra um sitio, mano. Eu não sou um tiro não. P2, P2 prazo, o Varde. Não quero gala de outro. Eu não sou um P3, estou comido a dele. Olha a canção de nada. É um P3, cuidado. Meio 2, nós sumindo. Não se vai, não se vai, não se vai. Eu subi vapor, eu subi vapor, eu subi vapor. Ah, esse é o último, foi tu. Vamos lá, é para gordos. Sai, cara. E tira nosso P, ele tira nosso P. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ih, não... Ah, morre, Jesus, eu estou comido. Estou disparado, estou disparado, estou disparado. Está um tiro, está um tiro. Amor, porra bem. Olha P3, olha P3, olha P3, olha P3. Cara, 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 cara. Cara, 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 cara. Está um tiro, está um tiro, está um tiro. Sai a car deles, sai a car deles, sai a car deles. Pc da nossa base. Vai ser a nossa base. Tão dois car deles, dois car deles, dois car deles. Vamos lá até oadd, o VAR, o VAR está à base da nossa base, Estão dois car lands, vão dois caros. O VAR, o VAR, vai ser a nossa base. Fiquem vivos, fiquem vivos. Mentor! Mentor! Sword! 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 Fiquei lá no grip! Ainda está o nosso Windu! Olha o Vard! Olha o Vard do nosso Filet Frog! Não te trope! Não te trope! Atrás disso! Está morto! A Flag tem que ir! A Flag tem que ir! Fracto está no tiro! Está onde ir na cara deles! Está morto! Fracto está no tiro! Fracto está no tiro! Fracto está no tiro! Bora! 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 Está morto! Está morto! Mentor! Pode ir no Vard! Eles estão nas nossas casas! Vai estar por segundo tiro no Vard! Vai estar por segundo! Fracto está no tiro! Está no ultimo! Mundo deu-te o último! Olha! Alguém matou o Vard! Matei! 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 Não ouvi, meu! Está bom! E o P2! Está em P2! Está na P2! Não! Não! Está no tiro! Está no P1! Está no P1! Mundo deu-te! Está no tiro! O Brick diminui o deles! Do lado do carro! Double! Double! Estás morto! Estás no tiro! Brick está no tiro no deles! P2, P3, P3. Ganhem 1 pique, ganhem 1 pique, fiquem vivos. Fica vivo, poito! Fica vivo! P2, P2. Devemos ficar vivos. Vamos ver o que é o mesmo escrito. Ah não... Vai junto na base, vai junto na base E lá, e lá, e lá, e lá e flag Controla o MP3, alguém controla o MP3 Car deles, car deles, car deles Np2, Np2, o que a gente está fracando Estão indo para o nosso car, nosso car O fraco tem o fraco, nosso car Nosso car todo, car todo Nosso grande e lá do car, nosso grande e lá do car Basta, nosso flag, o fraco tem o fraco Basta um tiro, o fraco tem o fraco Está no tiro, o fraco tem o fraco Ah, meu Ft de gente, Ft de gente Tó com os minis, posições Tó com as minis, posições, Tó com as minis Tó com as minis, Tó com os pin Tô com as minis, Tó com as minis Tó com as minis Tó com as minis A FI que vai com a fraca, A FI que vai com a fraca A FI que está fraca, morreu Morreu, morreu, morreu Vou roubar, vou roubar Ei, está aí, está aí, p*** Bora, bora, bora Vou roubar, vou roubar Vou roubar, vou roubar Matei, matei Não sei lá, não sei lá Ele vai deles, ele vai deles, ele vai deles, Beto P2, p2 fraco Morreu, morreu Nas peças P2, 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 p2 Bora, bora, bora Eu vouώνá мной Também nos veio Mangais Guardios, Guardios, Guardios Guardios, Guardios Guardios, Guardios Guardios, Guardios Armed, viper pirレta Ana She says Linha Várce a Art Várce a fin O Var transitive Ele está tipo Tá, a em cima Lógue a combinação E aí Um t-1 Um t-1 E tá o P3, tá o P3 P3 no nosso lado P3 no nosso lado Tá um P3 NOSCAR, NOSCAR, NOSCAR NOSCAR é um t-1 P3 no nosso lado P3 no nosso lado NOSCAR, NOSCAR Não me tiro, não me tiro. Não me tiro, não me tiro, não me tiro. Dez mortes, dez mortes. Pede eles, pede eles. Carmei, 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 putz. Nossa cara, nossa cara agora. Nossa cara, nossa cara, smart. Ah meu, eu sei, mas este tava ao tiro. Vem cá para o trir. Morrou, morrou. Ainda conheço. Vem vem vem, vem. Não tira fake, não tira fake. Tudo morro, tudo morro. Eu não sei não foi, eu não sei não foi Vou disparar a frag dele, frag dele um tiro, frag dele um tiro Amor Foi um de eles, foi um, foi um de eles Então não sei um tiro Tá um tiro, pardo Assim não pode Vai, 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 avontado, vai avontado É minha, é minha, é minha Vem, caralho Viu, que merda Viu, que merda